Povo de Deus abençoado, graça e paz. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias de conflitos, desastres naturais, doenças, novos tipos de vírus resistentes aos medicamentos. Quando você se satura na TV com as notícias, você é bombardeado ouvindo de pessoas que perderam seus parentes, seus conhecidos em acidentes ou crimes, e nós nos perguntamos, essa aqui é a pergunta, Existe um lugar onde eu posso estar seguro num mundo enlouquecido desse? Eu respondo para você, amado, sim, existe. Deus previniu todas essas coisas, e Ele prometeu na sua palavra proteção de todo o mal que você já ouviu falar. É verdade. O diabo é o causador de todo o mal. Não, Senhor, não fique dizendo assim, se Deus é tão bom, por que aconteceu isso? Se Deus é tão bom, por que houve um tsunami? Por que aconteceu tal coisa? Deus é o pai de todo o dom perfeito. O diabo que é o causador do mal. A queda do homem é que trouxe a consequência do mal. Mas Deus é o pai de todo o dom perfeito, de tudo de bom, meu irmão. Não há nenhuma armadilha do diabo que o nosso pai não pode nos livrar se nós confiarmos nele e habitarmos no seu esconderijo. Esse é o ponto. Essa é a sua promessa. Vamos ver no Salmo 91. O Salmo é pequeno, mas eu não vou ler ele todo, vou ler o versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Desde um simples assalto a um terrível desastre, Deus será o teu refúgio, porque você fez do Senhor a sua morada. Os anjos vão estar olhando sobre você agora. É o que falam os versículos 9 até 11. Eles dão ouvido a voz da palavra de Deus, sabia? Então você deve dar a voz à palavra de Deus, na sua boca. Você não deve dizer, vai acontecer comigo. Diga, os anjos de Deus me protegem. A palavra de Deus é verdadeira e não falha. Diga, mil vão cair do meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu e a minha casa não seremos atingidos, glória a Deus. Isso não é fantasia, isso não é utopia, isso é a palavra de Deus. Isso é um solo firme, é um fundamento sólido, amado. Eu sei que é pouco ensinado sobre isso, mas o Salmo 91 não é um texto épico para você colocá-lo num quadro bonito só para enfeitar na sua casa. É para ser lido e acreditado. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. O mundo diz que você não pode deixar de esperar perigo à tua volta. Mas Deus diz, você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Entendeu a diferença? Você tem a minha proteção, é o que Deus diz para você. Você está em mim e eu estou em você. Lá em João 17, versos 14 em diante, fala isso. O Senhor Jesus falou isso. Então você pode ter acesso pela fé no esconderijo do Altíssimo, onde nenhum mal pode te tocar. Não há necessidade de você viver com medo. Se você quiser ouvir essas mensagens completas, esse assunto completo, você pode participar conosco ali na Igreja Fonte da Graça, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 8080. Todas as quartas e domingos à noite, nós estamos buscando o Senhor. É claro que esse aqui é apenas um resumo, mas se você quiser ouvir essas pequenas mensagens completas na nossa igreja, eu sempre estou falando desses assuntos com mais detalhe. Amém? Vamos orar agora? Precioso Pai, eu te louvo pela tua proteção. Tua palavra nunca falha. Guarda essa pessoa que está me ouvindo agora. Coloca os teus anjos ao redor dela. Que nós possamos habitar bem seguro, Senhor, debaixo das tuas asas protegidas e guardadas por ti. Guarda cada família da nossa igreja. Guarda cada pessoa que nos ouve e acredita na tua palavra de fato. Protege-os de todo mal, Senhor. Coloca o inimigo bem afastado e bem longe. É o que eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.